Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aice Hasselman devia estar nessa lista. Ela que traiu Bolsonaro de uma maneira inacreditável e agora paga por sua traição. Nas pesquisas para a Prefeitura de São Paulo, ela aparece muito atrás de Boulos, aparece atrás do Mamãe Falei, aparece atrás do Gilmar Tato, do PT, de toda essa galera. Ela perde para a margem de erro da pesquisa. Aparece com basicamente o mesmo percentual, empate técnico ali, com Vera Lúcia, do PSTU. Minha pergunta, quem é Vera Lúcia? Algum de vocês conhece? Se conhece, deixa aí nos comentários. Então ela vai pagar e está pagando por sua traição. Ela que tanto disse, tanto xingou os apoiadores de Bolsonaro, chamando-os de bolsominion, chamando-os de pessoas sem caráter, pessoas sem inteligência, de gado. Tudo isso são as pessoas que agora ela quer o voto. E para isso ela briga, rasteja e tenta de todas as maneiras se colocar como candidata, como representante da direita em São Paulo. Nada mais é do que uma representante da nova esquerda. Aquela que quer se passar por direita, mas que apoia desarmamento, aborto, entre outras coisas aí, corrupções, etc, etc, etc. Então eu vi uma notícia, eu vou pôr aqui na tela, que realmente o cara foi genial aqui nessa análise. Vou pôr aí para vocês, está no Jornal da Cidade Online, tá? Está aqui, ó. O dilema de Joyce e o inevitável confronto com bolos. Joyce finalmente percebeu, deixa eu só expandir um pouquinho, para que a gente consiga ver aqui, tá? Joyce finalmente percebeu que não é a mesma de 2018, quando se tornou a mulher mais votada da história. Enfim, a ficha caiu. Há poucos dias, pendurada no orgulho, aliciada pela soberba e convencida de que muitas críticas nas suas postagens eram feitas por robôs, ela menosprezou, desprezou e desprezou a opinião do povo, que a elegeu e se tornou ferrenha perseguidora do governo Bolsonaro. Joyce tripudiou sobre os eleitores. Gente de mente pequena, dizia ela, né? Aliás, não tendo coragem de ser tão direto, adotou o rótulo de Bolsominion. Ignorou a realidade de que foi esse povo que a elegeu. Assim, depois da divulgação da pesquisa, ela sentiu que os robôs tinham CPF. E a reprovação foi tamanha que ficou abaixo de bolos. Como diz o jornalista Gonçalo Mendes Neto, do Jornal da Cidade Online, perder para bolos é o mais cruel retrato da decadência. Pois é, Joyce sabe disso. Entrou na política como um fenômeno feminino, usando o slogan que agradava a multidão, a Bolsonaro de saia. Entretanto, nesse momento, percebeu que pode sair da política desmoralizada, perdendo até para o gigolô sem teto. Como diz o jornalista Augusto Nunes. Joyce não traiu Bolsonaro, traiu seus eleitores. Vai passar vergonha e voltar para o ostracismo. Cara, não tem o que acrescentar nessas palavras. Realmente, o mais cruel retrato da decadência é perder para o bolos. E ela está tomando uma surra do bolos nas pesquisas. Então, eu peguei e falei, vou pesquisar aqui e vou ver como que está essa história. Está aqui, o cenário da pesquisa. Está certo? Está no R7. Eu gosto de colocar sempre a fonte. Quem quiser ver, Covas e Russo Humano lideraram a disputa em São Paulo, diz pesquisa. O Real Time Big Data divulgou, na segunda-feira, uma pesquisa de intenções de voto para a eleição municipal em São Paulo. Nos dois cenários analisados, com ou sem a candidata Marta Suplicy, a disputa fica entre o atual prefeito da cidade, Bruno Covas, e Celso Russo Humano. Está certo? Então, está aqui. Você vai ver os percentuais. No cenário 1, Bruno Covas aparece com 26, seguido por Russo Humano com 22. Estão empatados, atrás dos dois, a uma boa distância estão empatados, Marta e Márcio França. No cenário 2, sem Marta, Covas tem 27, Russo Humano 23, e o França tem 8, e o Boulos 7%. Você não vê menção a Joyce Hasselman aqui. Aí você vai pesquisar aqui, no gráfico. Você vai olhar, você na primeira pesquisa aqui, na votação espontânea, não tem Joyce Hasselman. Na votação estimulada, que é quando eles te dão o nome dos candidatos, Joyce Hasselman aparece com 1%, junto com Orlando Silva. Atrás do Mamãe Falei, Gilmar Tato, Andréa Matarazzo, Guilherme Boulos, Marta Suplicy, Márcio França, Celso Zumanicovas. No cenário 2, sem a Marta Suplicy, ela mantém os 1% empatado com Orlando Silva. Perde do Mamãe Falei, Gilmar Tato, Andréa Matarazzo, Guilherme Boulos, Márcio França, Russo Humano, e Bruno Covas. Está aqui. Na rejeição, ela tem mais rejeição do que apoio. 4%. Ela aparece aqui. Na frente de Andréa Matarazzo, de Mamãe Falei, Levi Fidelis, Felipe Savará, Orlando Silva. Essa é a da Real Time Big Data, está certo? Aí eu fui pesquisar outra aqui, tem outra, que é da Paraná Pesquisas, está no Poder 360. Não gosto dessa fonte, mas, como estou mostrando a vocês, eu sempre passo a fonte. Bruno Covas e Russo Humano empatam no cenário 1, está certo? Cenário 1 aqui, 20,5 e 20,1. A Marta tem 9,8, Paulo Skaff 8, Márcio França, Guilherme Boulos 6,2. Aí temos Gilmar Tato, Andréa Matarazzo, Arthur Duval, Levi Fidelis, Joyce Hasselman e Vera Lúcia, do PSTU, como eu falei para vocês. Na pesquisa, ela está empatada tecnicamente aqui. No cenário 2, cenário 2, tá? Celso Russo Humano tem uma pequena vantagem que está dentro da margem de erro. Márcio França, Guilherme Boulos, Andréa Matarazzo, Gilmar Tato, Arthur Duval, Levi Fidelis, ganha da Joyce Hasselman. Aí temos Joyce Hasselman e Vera Lúcia, do PSTU. Orlando Silva, do PCdoB, aparece aqui, Felipe Sabarado Novo, está aparecendo com 0,70. Então vocês vejam a decadência de Joyce Hasselman e o preço que ela está pagando por ter traído não só a Bolsonaro, ter traído os eleitores. Hoje, ela não consegue, ela vai tomar uma surra, uma surra muito grande na eleição para a Prefeitura de São Paulo, se ela continuar insistindo nessa candidatura. Creio que ela vai acabar desistindo. O PSL teria um nome fortíssimo, um nome muito melhor para concorrer no lugar dela, que seria quem? seria o nosso querido o príncipe aí, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Seria um nome muito mais cotado, teria o meu apoio, eu apoiaria, com certeza, ele para a Prefeitura de São Paulo. Com Joyce Hasselman, não recomendo e vou fazer campanha contra, tá certo? Ela vai até fazer uma apariçãozinha assim, e falar, Ah, vote em mim! Mas não vota não, tá? Não vota porque ela não merece. Pelo menos é isso que eu acho, é o que eu penso, tá certo? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos aí e que continue abençoando o nosso Brasil e que livre São Paulo! Que apareça aí uma opção para São Paulo, porque até agora todas essas aí nenhuma agrada, tá certo? Até a próxima!